Primeira noite da Vila Natal 2023 no centro de Presidente Prudente. Nós estamos com Leandro Pires, presidente da FEAPP e com Yuri Reis, secretário municipal de Cultura. Leandro, Vila Natal chega também ao centro de Prudente. Chega também ao centro de Prudente, uma parceria entre FEAPP, Prefeitura Municipal com a Secretaria da Cultura e todos os demais secretariados que sempre nos ajudam bastante, com a Associação Comercial e Presidente Prudente. Então essa parceria aqui já deu certo. Vila Natal centro lotado, muita cultura, vai começar um show aqui no Coreta agora, muita diversão, muita decoração e para a família Prudente curtir. Yuri, hoje a primeira noite, segunda-feira e a Praça 9 de Julho completamente lotada, já no primeiro dia. É isso, aqui é a Vila da Gente, como o Leandro falou, eu acho que o prefeito Adi Thomas queria isso, está acontecendo, cada ano que passa fica melhor. Eu quero agradecer o Leandro, a FEAPP, que faz um trabalho tão bonito, vai 15 mil pessoas, 53 entidades. Eu acho que essa parceria que a gente começou em 2021 e até hoje, 2023, é um exemplo para Prudente de que a sociedade civil, junto com a prefeitura, as empresas, agora o Raul Aldi que entrou, a Associação Comercial e vários parceiros, a Funada, o Mufato, o Prudente precisa disso. Que todo mundo entenda que o Natal e a cidade é de todos, como o prefeito colocou lá embaixo, somos todos nós. Leandro, muito obrigado em nome do prefeito, por tudo que você tem feito. Isso aqui, tem prefeitura, tem FEAPP, tem muita gente. E é assim que nós vamos ser uma cidade grande, porque Prudente merece isso. Cada ano melhor. Leandro, o Natal da família, literalmente, de volta ao Centro de Prudente, durante 10 noites, durante toda essa semana, durante toda a próxima semana, de segunda, sexta, até às 10 horas da noite, Vila Natal, aqui na Praça, 9 de Julho. Sim, iniciamos hoje, dia 11, paramos só domingo, que o comércio está fechado. Vamos até o dia 23. Dia 23 é próximo sábado. Se a gente ser sábado agora, no outro. Então são 11 noites, para a família Prudente. Agradecer também toda a diretoria da FEAPP, que trabalha pra caramba, o Marcos, o Vinícius, a Elisandra, a Edmarcia, e todos os voluntários das entidades. Nós estamos com efetivo no Vila Natal Centro e Vila Natal IBC, e 100 pessoas por dia trabalhando por turno. Então é muita gente ajudando. Yuri, e além da Praça, 9 de Julho, continua Vila Natal IBC até o dia 29. Exato. Esse trabalho maravilhoso que a FEAPP fez, a Prefeitura apoia, parceiros, é pra população. Eu tenho certeza que o ano que vem, a gente vai fazer o Natal ainda maior juntos. Como eu disse, somos todos nós, o Natal é de todo mundo. Então vem ajudar, vem trazer o seu conhecimento, o comércio também, cada vez mais junto, né Leandro? Pra ajudar as entidades. Acho que esse é o espírito que Jesus queria, o amor ao próximo, e a gente tá conseguindo fazer cada ano que passa o melhor. Leandro, quem vem aqui pro centro, vai fazer suas compras de Natal, vai passar aqui pelos food trucks da Praça 9 de Julho, tem música toda noite, tem Papai Noel pra tirar foto. Então é uma festa realmente pra toda a família, pra prudente região, todo mundo convidando. Sim, eu acho que nós estamos resgatando uma tradição antiga, né? Quando eu era criança, eu vinha muito aqui pro centro, centro lotado, e muita diversão. Não tão vendo aqui a família, a família está reunida. E as entidades, elas representam a família. Afinal, nós atendemos 15 mil pessoas, que numa família de 5 pessoas, dá 75 mil pessoas atendidas diretamente. Isso é família, isso é união, isso é paz. Então a gente só tem que agradecer a população prudentina e da região, também a prefeitura, sindicato do comércio e associação comercial por nos apoiar nesse evento tão grande hoje. Obrigado, Leandro. Obrigado, Yuri. Parabéns sempre. Feliz Natal, população. Luiz, obrigado pelo seu trabalho. Leandro, obrigado por tudo. Preciso tomar residência de vocês, eu também. Um ótimo... Obrigado.